A CIDADE NO BRASIL 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 Adagrime Eu sou um filho de cellos E eu tenho um filho de festa E eu tenho um filho adulto Mas você pode me00 Fica Fica que quem está Fica que você 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 está Por que não se disseram? Você diz isso, você diz, você diz, você diz... Você diz, você diz, eu não me maestro. Por que você diz? Por que você diz? Você diz, você diz, me mando. Me mando. Está acontecendo com o pessoal, você diz, me mando. Então, vamos lá! Hoje agora eu vou fazer o quê? O que é isso? O que é isso? Sim... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tudo bom. Você sabe que você acondar. Você vê que você está entendendo. Você vê que você está entendendo. Você vê que você entende assim. Você vê que você está amando. Mas o que você está entendendo. Você está entendendo. Vai farse mais rural. Isso acontece então. Mão de Deus! A Mão de Deus! Que Deus! O Guru, você não vai falar de Deus! Vamos mesmo, Guru! Vamos, vamos, vamos! Vamos! Guru! 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 Eu sou o Guru! Que Deus! Eu sou o pastor! Eu sou o Guru! O que eu am agudo Não, não, não. Não, não. Então, você está aqui. Asan, que? Dorma. Guru! 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 Você está muito bem, não? Você está morto mesmo, Guru? Você está morto mesmo, mas você está morto mesmo. Você está morto mesmo? Você está morto mesmo? Você está morto mesmo, Guru? Não, não, não. Você está morto mesmo e você vai passar dos dias, e se prenderá uma pensada. Não, não. Não, não. Não, não, não. Agora eu estou morto mesmo, Guru! Não, não. E aí, Guru, você tem que morrer com o que aconteceu? Como é que eu falo? Eu não tenho nada de ver, mas não tenho nada de ver com você. Agora é que eu falo. 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 Você tem uma homena das. Eu falo. Eu falo. Me l idea. Eu falo para ganhar dinheiro? Eu falo. Eu falo para deixar ele facilita. Eu falo. O que é que é isso? Não é isso? Oh! 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 GURU! Qualquer Below is it? Qualquer Prettyрач? Qualquer not kafir Р Esgúri do Rτι? Aí eu andré até esses 5 mil reais ger reais cinco mil reais. Como é isso? Mas que será que dáesse para o que? 5 mil reais R$ Grande euros. Como é que será? Rap Nosso amor está com Deus! O Thato Éia Bardo, Amazha Prado, Amazha Prado, Amazha Prado, Amazha Prado, Amazhha Prado, Amazha Prado, Amazha Prado. Esse é Bardo! O que é que o meu irmão faleceu? Por que o que será? Nossa senha bonita. Eu te disse que é que fica alguém aqui. Esse é isso, Bardo. O que é que você tem? Eu vou te dar um convite. Você comece quando você está em um grande boiço. Mas o que eu falo com os boraque e a fazer um papel e o ar. O que eu falo com os boraque e a fazer um boraque. Então, eu falo que você tem um boraque. E o que eu falo? O que eu falo? O que eu falo? O que eu falo? Hoje eu falo com você. Amém. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A Folha. O que é que termina entre Dorothy? Por favor, não vou falar delineador 20 por isso daí você é bethosa. Danca, vai! Primeira News飛ando, pra mim dá-nos. um dia um dia para mim não você não está não 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 O que é que você quer fazer isso mesmo? Ei, mamá, não! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos? Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! é para e e e E aí E aí E aí E aí E aí varia alguns salários mr. rye isso não tem rosso que você não sabe o que a gente vai é bom é bom é bom o que você está fazendo é bom é bom é bom é bom é bom Será que vai falar? It's not from the public! Eu não posso me encher! Eu não posso me encher! Não consigo! Ele conseguiu me encher! O que é que é que é que é que é? o 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